Paz! 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 Pode fazer barulho! Mais um! Legal! Pé esquerdo atrás e sobe dentro, ó! Redondinho! Redondinho, Nerdy! Ai, já tô vendo um monte de remontinho assim, ó! Cantando a música! É! Daqui de cima tá muito bonito! Sobe rápido e desce lento! Vai lá! Freio bíceps e desce devagar! Quero mais uma vez, ó! Põe os firmes nessa hora! Põe os firmes, ó! E aí? E aí? Olívia! Nós vamos começar a espremer! Go! E... Cadê vocês? Bom, bom, bom! Uhul! Paz! Paz! Legal! Lembra da remada? Lembra que eu falei da remada? Faz ela super lenta, ó! Conezinha do joelho! Espreme o peito! Volta devagar! Então, sobe e curva! Mais uma vez! Isso era pra você aprender! Pra relembrar! Relembrou? Sentiu o bíceps? Então, vai mais forte! Conezinha do joelho! 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 Continua vocês, tá? Continua vocês! Mais uma super lenta! Eu quero olhar na cara de cada um! E agora vocês vão treinar de verdade! Esmaga! Uhul! Go! Bora! Bora! Sente o treino! Sente o treino! Popping! Ah! Mais! E aí, Lori? Go! Ó! Não se liga! As meninas! As meninas! Bora! Mais uma! Os meninos! Uma! Mais uma! Mais uma! E aí! Mais! Sobe lento! É a última! Descubra lento! Dentro dos altos! Silêncio! Silêncio! Vete leito atrás! Rápido em leito! Tadá! Bem lá! Bem lá! Por infante! Uhul! Bora! É! Por infante é isso! Por infante é isso! É energia! Esmaga! Boom! Canta! Pra ter um bom ginásio Tem que fazer bumbum Tem que fazer bumbum Bumbum, bumbum Mais Prêmio até o meio e volta Lento, lento, lá em cima Desce até a metade de novo Volta em cima E desce devagar Quem é banheiro aí? Quem é do rio? É, dança forte então Mais Até a metade e volta devagar Tá faltando um pouquinho Sobe lento Até a sua metade Volta devagar Super slow Mais devagar do que você imagina Isso, isso O bíceps está fritando Desce, desce, desce A gente tá acabando, a gente tá acabando Sobe mais uma lento Vai em cima É um sorriso Faz barulho em São Paulo O que você acha 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 que